E aí galera, esse aqui é o vídeo de hoje e mais um vídeo de subnautica galera E primeiramente eu tenho que agradecer a vocês Galera, os níveis dos comentários subnautica que estão Não é níveis Vocês me ajudaram de uma forma tão grande que eu não tenho como explicar Eu não gosto de falar palavrão no vídeo galera, mas pela primeira vez eu vou falar um palavrão que é com vontade Galera, vocês são foda Sério, vocês são foda, vocês me ajudaram realmente nos comentários subnautica Me ajudaram em tanta coisa que eu não sei nem como explicar né Bom, primeiramente o cara falou que eu tenho que consertar isso aqui né É, isso aqui tá quebrado né Opa Tem várias coisas aqui quebradas A gente também tem um analyzer, agora eu não sei onde fica esse analyzer Abri, isso é o que? Ah, aqui, cadê? Cápsula de energia É, não sei pra que você viu isso Nossa navega, a gente tem que consertar, ela tá toda quebrada E vamos fazer aqui então É, ih, bugou, bugou, caramba, o jogo tá todo mundo estravado hein Não tô entendendo por que Caixa de armazenamento, gerador de energia, sinalizador, não Equipamentos É, é usado pra reparar Magnésio Magnésio Deposital, beleza Magnésio eu consigo fazer E o outro minério lá, que eu não sei qual não Chum, magnésio, alvejante Peraí Como é o nome disso aqui? Crash Pounder Que tambor é Crash Pounder? Alguém teve que precisar o que era né galera E Crash Pounder, ele é meio que um bichinho que tem Que eu vi no episódio passado, vermelhinho fica na parede E eu tenho que matar aquele bicho pra pegar aquilo ali Eu tenho que explodir, eu não sei Eu tenho que fazer uma coisa com aquele bicho Beleza, e vamos lá A gente vai precisar agora de Vamos criar Cilindro de oxigênio Vamos criar de vidro Como é que ele faz vidro aqui? Vidro Quartos Precisamos de quartos Onde que tem quartos aqui? Quartos, quartos Minério de quartos Citânio O jogo tá no nosso travado Não sei por que O jogo tá ficando pesado É meu PC Acho meu PC Tá ficando limpo Aqui Open Quartos, quartos, quartos Aqui Ok, eu tenho três quartos no inventário já Podemos fazer o vidro Cadê? Vidro? Vidro Aqui Melhor a gente fazer o vidro A gente também Para de ser antos também Não vamos ser antos também Ok, fizemos o vidro Agora vamos fazer O cilindro Pra gente respirar mais tempo Embaixo d'água Olha só Vamos fazer outro cilindro A gente precisar de mais quatro Aqui não tem quatro Acabei de abrir E lembrei que não tem quatro E temos duas caixas Vamos ver Opa Começou a balançar Não balança não Titânio Deposição Vidro esmaltado Rapaz Vidro esmaltado não serve né Minero de cobre Dentro de stalker A galera falou que eu precisava desse Dentro de stalker É Eu tenho que colocar no analyzer Mas o analyzer É isso aqui eu acho E tá quebrado Né É O analyzer O analyzer tá meio quebrado Galera Então a gente vai ter que Né É rapaz Tá quebrado mesmo O que é isso Ai caramba Aqui Pacu É Temos o analyzer Quebrado Então A gente tem que consertar ele O rodo vai ter o seguinte A gente vai ter que Fazer cilindro Primeiro Cadê o magnésio Aqui não tem mais Quatro não Minero de prata Não É Não temos mais quatro Vamos ter que procurar agora É A gente já vai Pra sobreviver mais Embaixo d'água A gente vai precisar Um pouco de comida também Bom O caminho é pra cá Do biome vermelho né Opa o jogo tá caindo os FS Caramba Que queda de FS Não dá esse negócio não Não vem não Não vem não o jogo Ok Vamos ter que Biome vermelho Pra cá Opa Tem Coisa quebrada aqui E esse biome vermelho Ali galera comentou Que tem até ouro Oh vocês me ajudaram Bastante nesse comentário Opa Cadê o bicho Vem cá Vem cá Aqui amigão Peguei um Daqui a pouco Vou precisar comer Então vamos pegar bastante Aqui Biome vermelho Caramba Tá dando Galera Não vai dar Tá dando Tá travando muito É galera Vou ter que reduzir o grafito do jogo Vou ter que colocar Infelizmente eu tenho que colocar no mínimo Ok galera Consertamos o lag O grafito agora tá no mínimo Eu peço desculpas a você Que preza muito Que tipo É muito Pra você é muito importante O grafito do jogo Mas dessa vez não vai dar Dessa vez não vai dar Porque tá pesando muito E era um das cavernas Que eu tinha encontrado o bicho Deixa eu ver Por aqui Por aqui Vamos dar uma olhada É A gente tá quase Mano afogado Então vamos subir A galera comentou também Que onde eu posso encontrar Aquele quarto O Lidium Lidium Se não me engano é Lidium Eu posso encontrar ele Bem no fundo do mar Tipo Bem no fundo mesmo Tem que ser 180 metros pra baixo E isso É difícil E comentaram ainda mais Que eu Tenho que procurar ele a noite E fica mais fácil de achar E esse negócio se movimentou Eu vi É Era por aqui Nessa caverna Que eu Dunejava que tivesse o bicho Depósito de sal Nada Alguma coisa na parede Pra você encontrar Não Caramba Que caverna bonita Olha esse bicho aqui Esse bicho é novo hein Peguei Garyfish Tem alguns corais aqui Vamos botar Na nossa aventura Opa Passou um peixe Estranho Agora que a gente pode Mais pra mais Opa Aqui Titânio Então é importante Estamos nos viando Um pouco do Opa E a galera ainda comentou Que eu posso alimentar Esse bicho aqui E domesticar ele Aquele Sei lá Não dele Aquele bicho lá do mal Eu posso domesticar ele Galera Agora vamos Vamos dar uma rodeada Por aqui Vamos encontrar 30 segundos de oxigênio Você não encontra oxigênio Porque senão ele vai morrer afogado É O jogo entra Nossa Deve ser alguma coisa Que eu percebi errado Eu vou ter que organizar isso É porque Eu não sei o que é Eu não sei o que é Não faço ideia É Programa de gravação Talvez Eu acho que Eu vou ter que trocar Programa de gravação Eu uso o action Talvez eu tenho que trocar Programa mais Menos pesado Deixa eu ver Por aqui No fundo do mar Não tem nada Rapaz Aqui Tem algum bicho Me seguir não Só pra tirar uma dúvida Não tem né Opa Senti um barulho estranho De interferência No meu ouvido direito Será que o meu mede Quebrou Mano O que tá acontecendo Nesse vídeo Tudo dando errado Ah Tudo já tá vendo Aqui consertou tudo Galera Não se preocupem Agora tá tudo certo O que é isso Eu tenho medo dessa planta Ok Pegamos a planta Não aconteceu nada comigo É É nessa região aqui Que ela documentou Esse jogo Aqui tem ouro pra caramba Aqui Vai pra lá Não sei o que Eu tô aqui nela E não tô achando ouro nenhum O que é isso Fragmento de Ciamanth Ok Ciamanth É A gente coloca no Analyzer Só que pra gente fazer o Analyzer A gente precisa daquele item Na chamada Crash Pounder Que é da bombinha do bicho Eu tenho que encontrar Esse bicho Que nessa caverna Que tem Nessa caverna daqui Agora alguém vai ter que voltar pra casa Porque tá sem Tem que ter cuidado A gente tá ficando um pouco longe de casa Já Esse aqui é Lítio Poder ser bem lítio, né Poder ser lítio, né Você poder ser lítio, né Por que você não é lítio Bem que poderia ser, né Ou porque temos aqui Um cano quebrado Quando tiver com 100% de fome Eu volto pra casa correndo Não é lítio É claro, como sempre Opa Nossa Aqui, ok, ok A gente precisa respirar Daqui a pouco a gente volta aqui Porque a gente precisa voltar pra casa Que é mais importante E a bateria dessa máquina tá acabando Tem um bicho de cima de mim não, né Ai, caralho Tem segundos, tem segundos, vai Respira, vai, volta Porque estamos voltando O mais rápido possível Porque eu tô com fome Já peguei minha comida Já peguei meu jantar já Então vamos voltar aqui rápido Esse bioma que a galera comentou Que tinha ouro Então vamos dar A gente vai ter que dar uma Estourada melhor nele E a gente tem que também pegar O Crash Pounder Pra consertar o Analyzer E Analyzer A gente vai colocar o Ciamanth Que dá pra fazer um veículo Que é menorzinho E é mais fácil de fazer A galera comentou Starvation Ai, fome Relaxa, vou comer, relaxa Vou morrer de fome, não Eu sinto o cinto seguido Só isso, né Não, é só um sentimento mesmo Ainda bem Ainda bem, né Ok, vamos entrar aqui Hum, lugar bonito Ai, minha casa Ok, é, alimentos Hum, vamos cozinhar Eu tô com muita fome Ô, coitado desse cara, né Mano, o cara tá Um planeta sozinho Sobrevivendo ao máximo Ô, o cara tem Valeu, cara Certo O cara Esse cara que sou eu Ele é Do caramba Sou fã dele Beleza, nos recuperamos É, agora a gente tem que fazer Outro Deixa eu tentar fazer outro cilindro Será que eu consigo já? Cilindro, cilindro Equipamentos Cilindro Vidro Vidro precisa de quartos Eu já tenho quartos Cadê quartos? Quartos Cadê quartos? Não é vidro? Aqui Ok, temos vidro agora A gente consegue fazer outro cilindro Agora eu quero ver Eu não consigo respirar debaixo d'água Por muito tempo 135 segundos Quero ver agora Ok, vamos guardar aqui alguns itens Pagmente sem a manfa Um analyzer Galera Peraí Abrir Aqui é um depósito Não tem nada de analyzer aqui Eu acho que isso aqui tá quebrado, né Deixa eu dar uma olhada aqui Jornal Curso de veículos Painel solar Caramba Tanto item é esse? Analisador de fragmento Aqui! Olha só, galera Analisador de fragmento A gente pode fazer isso aqui Não precisar de titânio Que difiação E chip de computador Olha, não é tão difícil não É chip de computador Titânio Não precisava procurar o item, né? E que difiação Aqui Jornal Aqui Aqui Só por que ele tá indo Por que ele tá indo? Mano O que eu tenho que fazer pra isso aqui ser liberado? Jornal Analisador de fragmentos Minha vida Por que minha vida é assim? O menino judio do JVNK Foi precisar na internet Como fazer O builder Builder não Como fazer o analyzer Tem que fazer o builder Caraca Estraguei a surpresa Beleza A gente vai precisar de cogumelo ácido Cogumelo ácido A gente pode encontrar onde? Aqui nos baús não tem nada de cogumelo ácido Caramba A gente tá vendo Não tem uns itens necessários, mano Cogumelo ácido 2 Porque a gente vai precisar fazer a bateria Deixa eu guardar esse círculo Importante aqui no baú Porque a gente tem que fazer um builder É... Aqui Recursos Bateria Faltou mais um cogumelo ácido Mano Só mais um cogumelo ácido Mentira, né? É, beleza A gente tem que procurar um cogumelo Achei Eu amo esse jogo Ele me ajuda Ó Essa é aquela região que a gente tem que ir ainda, galera Que a gente não foi Porque eu tô com medo Beleza Vamos lá Temos cogumelo ácido agora Vamos fazer aqui a bateria que a gente tá precisando Bateria Ok Agora a gente vai colocar equipamentos Equipamentos Pera O que eu vou fazer? Um builder Ferramentas Chip de bateria Ah, o chip de computador tá aqui Chip de computador Chip de computador Aqui Pera Eu peguei ou não? Pronto, agora ele veio Builder Rapaz, vem pra cá Isso Construtor Pegamos aqui, galera O builder Vamos ver como funciona isso aqui Ok, peguei o builder Como funciona isso? Entendi Ele constrói as coisas É Entendi, né? Agora eu tenho que ter esses ídios aqui Ah Titânio Kit de infiação Titânio O que é do Titânio? Titânio Titânio E chip de computador Que eu acabei de usar Material Aqui Chip de computador Aqui Pedaço 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 de disco De joias Eu tô muito ferrado Pedaço De disco De joias Pedaço de coral Aqui Eu tenho Mentira Eu não sei como Eu não sei onde encontrei esse item, galera Mas eu tenho ele Obrigado, jogo Minério de prata Prata Aqui tem prata Aqui tem prata, né? Titânio Ouro Cobre Prata Aqui Tô ficando sem minério Aqui Equipamentos Ferramentas Minério de E fazer o que? Chip de computador Aqui Chip de computador Beleza Agora temos o nosso chip de computador E podemos criar Finalmente Vamos ver Tá faltando alguma coisa Eu tenho uns itens Cadê o item? Energia Aqui Tá Tacando a mais Galera Nossa Que da hora Mano, como é que eu vou criar isso? Shift Clique Mano, como é que eu vou criar isso aqui dentro? Eu não consigo criar aqui dentro Bota aqui dentro Bota aqui dentro Fica aqui dentro Fica aqui dentro Fica aqui dentro Por favor, jogo Por favor, jogo Pera Vou criar aqui fora Dona aí Quer ver eu criar no fundo do mar? Duvida não Não duvida não, Ju Mano, por que não tá indo? Eu não sei o que eu faço nessa vida Esse jogo não ajuda Aqui tá o analise, certo? Certo Aqui é o analise O armário também não dá pra colocar Eu consigo Por alguma coisa Eu consigo colocar Não Olha o que eu ia criar aqui, galera Quase eu criava uma coisa gigante Caramba Analise Analise do fagrimento Eu tenho que colocar Vamos procurar Como é que a gente resolve Mais um problema Aqui pra nossa vida Galera Acabei de encontrar Ouro Ok Minha webcam não tá sendo gravada Porque eu não coloquei Pra gravar a webcam Mas acabei de encontrar Ouro aqui nesse lugar aleatório Obrigado esse lugar aleatório Que existe aqui do meu lado Obrigado Acabei de encontrar Ouro É muito importante Com nossos itens E vamos voltar pra nossa base Ok, galera Consegui alguns itens E parece que Esse O analise Que é Isso aqui Ele só pode ser colocado Em bases Como essa daqui Ou Em Naquela ciclose Que é um Tipo Subarino gigante Então vamos guardar aqui Alguns itens Que a gente vai precisar Esse pepper aqui, galera É o peixe que a gente precisa Pra domesticar Aqueles bichos do mal A gente pode domesticar ele Mas eu acho que ele vai precisar demais Então eu não quero arriscar Posso acabar morrendo, né Ok Vidro tem aqui Ok, vamos criar lá embaixo Então Vamos lá também Galera, vamos Vamos, né Quem já é profissional De esses jogos Sabe que não vai dar certo Porque a galera Sabe que não vai dar certo Deixa eu ir pra um lugar Mais profundo Ah, mano Aí começa a faltar a bateria Isso se chama Maré de azar Isso acontece comigo muito Hoje foi um dia de azar, né Vídeo bugou Começou a lagar Não entendo esse jogo Tem que fazer a bateria Bateria Cogumelo ácido Pega o cogumelo ácido Ainda bem que eu peguei Sou inteligente Pega o cogumelo ácido É a bateria Agora recarrega Pronto Agora abre a cabine Guarda que são Ah, isso Só tem gente aqui Importante pra mim agora Ok, vamos pra baixo Deixa eu ver Vamos lugar aqui Mais no fundo Um lugar Pra um lugar bem fundo mesmo, galera Acho que esse sim É um lugar reto, né Olha Aqui aprende a ser um bom local Opa Bichinho, bichinho pra comer Tô ficando com fome Peguei um Cadê o outro? Peraí Aqui pode ser ouro Titânio E a gente tem que encontrar Aquele lítio ainda, né Que é isso Ah, fragmento Outro ciamanf Não preciso Já tenho muitos Ok, vamos criar Aqui mesmo Peraí, eu tô com medo De esquecer onde é local Galera, vamos criar um negócio Baixo da nossa base Vai Eu sei que vai ser desperdício Mas a gente vai gastar pouco Poucos minérios Então não vai ser tanto desperdício Não Vai ser um pequeno desperdício Mais investimento Olha o quarto aqui Tô precisando muito de quase Tá acabando os quase Da minha vida Vamos lá Corredor Ah Nossa Vamos criar agora Escortilha Olha que legal Vamos entrar aqui dentro Não Eu quero entrar Aqui Beleza, deixa eu ver se ele pode construir já Ok, é aqui Aqui eu posso colocar Nossa, galera Ok, tá faltando alguns itens só Nossa, aqui eu posso colocar Galera Esse investimento foi bom, hein Finalmente consegui fazer Nosso analyzer Caraca, galera Cadê o fragmento Vamos pegar logo todos os itens Chip, cadê o chip Chip, chip, chip Chip É Cadê Aqui de afiação Aqui de afiação Hum Ciamanf Vamos pegar logo isso aqui Vamos pegar isso aqui Que eu tô com fome também Vamos comer primeiro A gente tem que ter barriga cheia, né Nossa As coisas boas já vem A gente tem que estar sempre De barriga cheia Mais Muita fome Aê Vamos encher agora Caramba, eu tô fome com sede Nossa, mano Eu tô fome com sede Tem que pegar água Água Mano, eu tô fome com sede E agora? Ah, o pepper Não sei se o pepper dá Deixa eu ver Água filtrada Mano, como é que eu vou pegar água? Deu branco em mim Deu branco em mim Como é que eu pego Ok, eu preciso Esse Hark Sai Cozido Temos que procurar Esse Hark Sai Urgentemente Não, mas a gente pode fazer A parada aqui, né É Vamos fazer a parada aqui, né Que é mais importante Ok 5% Beleza Criamos nosso Analisador de fragmentos Vamos colocar aqui dentro Nosso Ciamanth Aqui Começa na Láser do Ciamanth Aqui dentro não tem energia A gente tem que colocar energia aqui dentro Quantos porcentos? 5% 6% Ok, galera Esse preço vai demorar um pouco Mas, galera Se você gostou Deixem o seu like aí embaixo Fiquem abaixo do ponto no canal Esse vídeo demorou bastante Pra ele ser produzido Porque ele fica procurando Bastante na internet Como jogar o jogo E é muito difícil A gente tem que colocar energia Nessa base aqui E a gente também precisa Beber quem tá morrendo de ser Né, galera Então é isso Valeu, beijos E até Móios Fui